1, 2, 1, 2, 3, vamos! Eu quero levar uma vida moderninha Deixar minha menininha sair sozinha Não ser machista, não bancar o possessivo Ser mais seguro e não ser tão impulsivo Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme Meu bem, me deixa sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade Que não há mal nenhum em ter outra amizade E que brigar por isso é muita crueldade Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme Eu quero levar uma vida Deixar minha menininha sair sozinha Não ser machista e não bancar o possessivo Ser mais seguro e não ser tão impulsivo Mas eu me mordo de ciúme 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 Ciúme, ciúme, ciúme Eu me mordo de ciúme Eu me mordo de ciúme Eu me mordo de ciúme Eu me mordo, eu me rasgo Eu me acabo, eu faço bobagem Eu falo bobagem, eu tô mexendo Eu faço recípro, eu faço cena de amor Ciúme, ciúme, ciúme Eu me mordo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.